Oi, meu nome é Marília, eu tenho 30 anos, sou designer e já corro há seis anos. Há seis anos atrás eu recebi um desafio no trabalho de começar a correr e foi um presente que me deram o meu amigo Alexandre Domacoschi, me incentivou bastante nesse começo de corrida e de seis anos para cá. Eu corri cinco, comecei com cinco, depois fui para dez, vinte e um e há três anos atrás eu fiz meus quarenta e dois e hoje já tenho duas maratonas no meu currículo como corredora. A corrida foi um presente que me deram e não só a corrida, mas tudo que está envolvido com ela. Hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante, sempre tive muito problema com ansiedade, mas mesmo com a corrida me ajuda demais. Ajudou meu corpo, claro que ajuda, mas assim, a questão da confiança, a questão da autoestima, isso não tem preço. E para uma mulher, isso é uma forma de se complementar. Uma grande amiga me falou uma vez que toda mulher devia correr uma maratona e eu super concordo e desde que ela falou isso para mim, isso ficou na minha cabeça. Eu super incentivo as mulheres que queiram correr, seja cinco, sim, seja dez, cada uma tem seu desafio, mas eu acho que o importante é fazer esse movimento, é buscar e sempre ir à frente, porque quando você percebe que você consegue, poxa, eu consegui correr dez, agora eu consegui correr vinte e um, quando você chega nos quarenta e dois, que foi um marco na minha vida, eu percebo assim, não, eu consigo ir mais longe, eu consigo me desenvolver tanto profissionalmente quanto emocionalmente e eu super recomendo isso para quem quer começar. Tanto que hoje, depois desses quarenta e dois, de olhar e falar assim, cara, eu aguento mais, eu consigo fazer mais por mim, então eu decidi passar tudo isso para o triatlo também. Então agora eu comecei esse ano, mesmo um ano de pandemia, um ano tão difícil, me coloquei esse desafio e pensei, eu acho que eu consigo fazer mais. E eu acho que a vida é assim, quando mais a gente se movimenta, mais a gente percebe que a gente consegue e o nosso corpo é um reflexo da nossa mente e do nosso espírito. E como há seis anos atrás me deram esse presente muito especial do movimento e que transformou a minha vida, eu espero que você também possa dar esse presente para alguém, seja começando, seja continuando, seja te incentivando, quem precise, porque o movimento transforma pessoas e a gente vê todos os dias provas disso, como eu. Música